Relaciona ao problema de disputa Rai, roluam quase Rihunruanulo, Ressin Ida, e a área em Moutin, portavoz Família João Soares, considera Alzira Siménez apresenta documento falso para o Tribunal de Recurso. Alguém, Alzira Siménez, não é mudar de pensamento grave para o Tribunal de Recurso, mudar o organso soberano do Estado, República Democrática de Timor-Leste, também consegue convencer o Tribunal ou documento falso de veículos maio, obriga o Tribunal Distrital de Dili, que vai executar a raída roluam 21 mil metros quadrados. Dore em máquina, o Estado, a nessa ambiente dele, segurança civil, na obras públicas, utiliza o escafator, vai destruir totalmente o requerido Carlos Soares, o Neuã, Sira, Neuuman, a nessa vontade de e também assiste-lhe a notícia, televisão, rádio, jornais, no mídia social, Sira, a nessa YouTube, no Facebook. Para o número de siném, a halog requerente Alzira Siménez amou-se o prejuízo material de Boa Tevez por volta 200 mil dólares americano, deve-se nem acessê-lo a noção do processo civil, deve-se a táma e até empobada.